Olá pessoal, hoje é quinta-feira, 15 de setembro, gravação de vídeo feita no LG G3, 8 horas e 7 minutos Bom pessoal, como vocês viram aí no vídeo anterior, eu mostrei aí que eu ia modificar então a ligação Como vocês veem aí, estou utilizando nesse momento a bateria, e o que eu percebo é que a bateria está conseguindo sustentar Agora como é cedo e está um pouco nublado ali e a bateria sozinha de 240 amperes está conseguindo manter essa voltagem 12.5, lógico que quando chegar a 11.7 que eu deixei aqui, ela vai entrar para a rede, se continuar nublado, certo? Porém que eu tenho percebido, nesses dois dias, desde o dia de ontem para cá, é que ela está mantendo Então nesse momento aí, o inversor, vejam só aí, 12 amperes, está puxando 12 amperes dessa bateria aí O inversor raio-nique está desligado, só o inversor, esse maior, está ligado daquela forma que você já conhece Que ele funcionou em 12 volts, eu uso ele em 12 volts, ele era de 24, aliás ele é de 24, porém ele está funcionando em 12 Então eu estou muito surpreso com essa bateria, por ela estar funcionando E aqui eu vou mostrar aqui uma coisa que eu estou utilizando para vocês, vou mostrar para vocês aqui Então a iluminação, essa iluminação aqui eu estou utilizando nesse inversor, só para vocês terem uma noção, vejam só Essa lâmpada ela tem 80, 85 watts, certo? Certo? Aí está ligado, essas duas lâmpadas aí estão ligadas no inversor, certo? Não vou desligar aqui agora, porque senão ela vai ficar sem iluminação Segue aí o cabo aqui, esse cabo aqui ele está enrolado aí, está ligado aqui junto com esse E vai para o inversor, essa tomadazinha amarela aqui, certo? Eu vou até tentar desligar aqui, está vendo? Vou ligar novamente A capacidade de um sistema em energia solar é muito impressionante Se você tem Energia solar suficiente Pode investir em um sistema com baterias Que é muito interessante Muito melhor do que utilizar um grid Porque Você tem a capacidade de ter Energia na hora que você quer Certo? Então Aqui nós temos aqui o outro controlador Que está Carregando As três baterias, né? Eu utilizei Utiliza-se a noite Eu já tive uma Uma boa impressão Desse sistema assim individual Né? Porque Nesse momento aí, ó Ainda está meio nublado Mas ainda tem um pouquinho de voltagem vindo do controlador Apesar dele estar aqui desligado Né? Como vocês podem ver aí, ó Ele está desligado Mas ele está levando Carga para a bateria, certo? Pessoal Quando esses controladores Eles estiverem nesse estado aí Né? Que você vê A carinha ali Da bateria Fica Assim para baixo Aqui está Está apenas desligado A carga A saída de carga Mas ele está Mandando carga para a bateria É tanto que aqui Esse aqui Ele tem uma diferença, certo? Mas ele consegue ler Que está chegando voltagem Que está subindo Estava 12.2 Agora está 12.4 Certo? E aí A bateria de 240 amperes Que ela está meio ruim Mas de certa forma Ela está funcionando Né? Como vocês podem ver aí A chave está para cima A chave estando para cima Está selecionado O pino de baixo Que é invertido Essa Nessa chave aqui Ela Você vai para cima Aciona de baixo De baixo está ligada aonde? A bateria Que supostamente Está ruim A ideia do colega Falou do Desulfatador É uma coisa que eu vou Ver para o futuro Para colocar também Nessas baterias Está certo? Luciano Obrigado aí Pela Pela dica Eu vou Verificar para o futuro Mas pelo que eu percebi Ela Ela está Não está assim Tão ruim Ela consegue ainda Se manter E agora Como voltou um pouquinho Do sol Vai voltar a ligar Os equipamentos Ligou O ventilador Certo? Tudo automático A única coisa Que é manual É essa chave Né? Ó Aqui agora Lace 12.8 Aí ele aciona Ele acionaria a saída Só que aí Eu já estava Utilizando ele Ligado né? Aqui acionou o ventilador Porque ele acionou sozinho Né? E aqui agora Nós temos outro consumo Porque ligou Esse inversor Junto Então está Está o seguinte Ó Está esse inversor Rionic de 1200 watts Para ligar o ventilador Por isso Que quando acionou ele Subiu um pouco aqui Eu tenho outros equipamentos Que está ligado Nesse inversor também Aí conforme vocês podem ver Ó Tem Quase Quase 18 amperes De consumo Vindo Através dessa bateria E dos quatro painéis Da Qocera Os quatro painéis da Qocera Está ligado aqui Então Então muita coisa Que deveria ser puxado Aqui dessa bateria Está sendo puxado Através dos painéis Da Qocera Tá? Vamos olhar Aqui a amperagem Que ele está mandando Agora Que o sol abriu No vídeo anterior Eu não falei Sobre isso aqui Esse controlador Tem uma diferença De amperes Certo? Então o que estiver lendo Aqui De 36 Quase 40 É 28 Ou 30 30 amperes Mais ou menos Vem dos painéis Que Ocelo É 4x7 É 28 Na melhor das hipóteses Vai chegar A 32 32 amperes Tá certo? Os quatro Qocera Em paralelo Sistema em 12 volts Paralelo E aqui é o controlador Que faz a leitura Do Faz a leitura Da contactora Ele fica só ligado Para fazer o acionamento Da contactora Esse aqui É a bateria Que de 240 amperes Entre os painéis 4 Qocera Em paralelo 12 volts Esse controlador Aqui É o controlador Que está carregando Apenas As baterias Três baterias individuais Sem uso Para ser utilizado Durante a noite Aqui a chave contactora Que é acionada Pelo Solar 30 Lá Ok pessoal Então vou seguindo Aqui E qualquer coisa Estarei avisando A vocês Acompanhe aí Que eu Mandarei sempre Alguma novidade Ou pelo Youtube Ou quem sabe Também no Twitter Acompanhe aí Que vocês Vão ficar atentos A As novas Aos novos vídeos Aos novos testes Ok Se você gosta do meu canal Você vai Aqui abaixo do vídeo Clica em inscrever-se Clica nessa engrenagem Clica em enviar para mim Todas as notificações Desse canal Clica em salvar Ok A partir desse momento Você receberá Os novos vídeos Que são lançados No meu canal Ok Bom No seu celular Você entra aqui No meu canal E clica em inscrever-se E clica no sininho A partir desse momento Você estará recebendo Todo o novo vídeo Que for lançado Em primeira mão E clica no sininho 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 Obrigado.